Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje temos um react especial, vamos reagir a uma postagem que para muitos é meio polêmica, para outros nem tanto, para muita gente é polêmica. O famoso primo rico surpreendeu muita gente ao admitir que não vale a pena investir com pouco dinheiro. Será que a gente concorda com relação a isso? Você concorda ou não? Será que ele está contradizendo o que ele inclusive já falou em outros momentos da sua jornada como influenciador? A questão é essa. Vamos analisar aqui com cuidado os argumentos apresentados pelo Tiago Nigro, pelo primo rico, refletir sobre isso também, que é importante, porque é comum a gente ouvir que investir é só para quem é rico, essa coisa de bolsa de valores e tal, não é para quem tem pouco dinheiro, é só para quem já é milionário, mas também ouvimos com muita frequência que qualquer quantia, por pequenininha que seja, faz a diferença no longo prazo, que quanto mais cedo começar, melhor. E se você vai começar cedo, geralmente é com pouco. Mas será que existe um valor mínimo, um valor realmente mínimo que torna o investimento, qualquer investimento inviável, menos que isso não faz sentido nenhum, é melhor você pegar esse dinheiro, gastar mesmo, você vai aproveitar muito mais, investir com pouco dinheiro? Será que pode ser uma estratégia realmente viável ou existem limitações que a gente precisa observar e respeitar? Eu acho que vale a pena você ficar nesse vídeo aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso, é um tema importante, o meu ponto de vista, a minha opinião, também é um tanto quanto polêmica, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo e quem ainda não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se gostar, considere-se convidado a se inscrever. Então primeiro, vamos dar o play aqui e vamos ver o vídeo, né? Não vale a pena investir com pouco dinheiro, ponto, cara. É muito conveniente a gente chegar aqui e falar, você pode começar com pouco, realmente você pode, não significa que vai valer a pena, você não vai enriquecer com pouco dinheiro investido, a gente tem que setar uma expectativa, dá para você investir um real, eu falei agora pouco, dá para investir 10 reais, dá, mas não vale a pena, não vai mudar nada, absolutamente nada na sua vida financeiramente. Então se eu investir 100 reais e eu tiver 10% de rendimento, eu vou ter 10 reais no ano, vai dar menos de 1 real por mês, isso sem contar a inflação. Se eu contar a inflação, cara, sei lá, vamos supor que sobra 3, 4 reais no ano de rendimento, se eu for dividir por mês, isso aqui não vai dar 50 centavos, não vale a pena, ponto, financeiramente não vale a pena. Então, para você que está aí investindo com pouco dinheiro, que acredita que investindo, mesmo que seja com pouco dinheiro, começando de baixo, que assim você vai mudar a sua vida para melhor financeiramente, saiba que, de acordo com a opinião do Tiago Nigro aqui, financeiramente não vale a pena e ponto. Mas a gente precisa também considerar os outros argumentos e aí sim, talvez muita gente que não concorda com a opinião dele até aqui, nesse finalzinho, passa a concordar ou não. Eu confesso que eu concordo discordando e vou explicar por quê. Mas assim, financeiramente não vale a pena, mas... Agora, não é porque não vale a pena financeiramente que não vale a pena você começar, porque eu acho que o maior benefício não é o financeiro, o maior benefício é similar, talvez, a você começar a treinar na academia. Se você for um dia na academia, realmente não vai mudar nada. Por mais que você não vai enriquecer e investir nos 100 reais hoje, ele faz parte do processo se você for alguém que quer enriquecer ou ter um patrimônio maior lá na frente, não é? Porque você precisa aprender, você precisa do primeiro passo, você precisa errar, você precisa se disciplinar, precisa focar nisso, precisa entender como funciona. Então, faz parte do processo. Faz parte do processo, meus queridos amigos. Será que realmente vale a pena você investir financeiramente? Não vale a pena e ponto. Mas, por outros aspectos, se você analisar o processo como um todo, vale a pena? Sim ou não? Qual que é a tua opinião? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. O processo acaba recompensando? Será que sim? Isso aqui agora que eu vou falar é opinião minha, certo? Isso aqui já é o que eu acho, o que eu acredito. Quais são os benefícios de você começar a investir? Primeiro, poupar é um hábito. Não importa se você está poupando 10, 20, 30, 100, 200 reais por mês ou 1 milhão de reais por mês. A depender da dificuldade, do grau de disciplina que você precisa para poupar essa grana, pode ser mais difícil para alguém poupar mil reais por mês do que para o Messi poupar um milhão de reais por mês. Às vezes, muito mais fácil. Então, você adquire esse hábito investindo com pouco dinheiro também. Aprender a lidar melhor com o dinheiro? Não precisa de muito para você aprender. Para você aprender a analisar alguns ativos, alocar melhor o seu capital, seja investindo ou seja na sua vida mesmo. Aprender como que a economia funciona. Isso é muito importante. Muita gente não faz ideia do que é a taxa selic, para que serve, o que acontece quando muda, quando não muda, quando está alta, quando não está. Trade-off. Para você escolher, fazer escolhas, às vezes, investir com pouco dinheiro vai te fazer adquirir conhecimentos que você vai levar para a sua vida. O trade-off é um conceito muito usado em economia que significa você escolher uma opção em detrimento de outra coisa. É uma coisa ou outra. Então, quando o Banco Central decide subir a taxa de juros para conter a inflação, está fazendo um trade-off. Você concorda ou não, é a opinião dele. Uma empresa que tira um produto de linha para vender um pouco mais de outro produto que, às vezes, é mais rentável para ela, ela não quer que aquele produto concorra com o outro, é um trade-off. Ela pode perder clientes que gostavam mais daquele produto que ela tirou de linha e que vão comprar do concorrente. Mas ela precisa tomar decisões. Quem decide passar cinco anos da vida andando a pé, de ônibus, de metrô, pagando um aluguel mais barato do que o que poderia, viajando menos do que o que já poderia, para conseguir investir essa grana da diferença, talvez para alavancar a carreira e ganhar muito mais depois, também está fazendo um trade-off. São escolhas. Casar e ter filhos muito cedo é um trade-off. Casar é um trade-off. Ter filhos é outro. Esse conceito, ele se aplica muito às nossas finanças pessoais e à nossa vida como um todo. A vida é uma série infinita, praticamente, de trade-offs. Até a gente morrer, você vai estar fazendo escolhas. Então, pode parecer simples num primeiro momento, mas para fazer melhores escolhas, nós precisamos analisar os cenários que a gente tem por meio de dados, quase sempre. E o que a maioria faz? Analisa com base no senso comum, no que acha que é, no que sempre falaram para você que é e que não é, no que ouviu a vida inteira, o pai, a mãe e os avós falando, que é legal. Então, investir, mesmo que com pouco dinheiro, te ajuda a entender também o papel de você tomar boas decisões com base em dados, e não com base em achismos. Então, tem aquela grande falácia, ah, se eu tivesse começado antes, hoje eu teria tanto. Ah, e por que eu não comecei a aprender a investir antes? Eu teria muito mais patrimônio. Isso aqui, esquece, não começou, já era. Mas se você tivesse aprendido a lidar com o dinheiro mais cedo, e até mesmo a investir um pouco de dinheiro, melhor, talvez você tivesse decidido até parar de investir logo depois que você tivesse começado, investir tudo em você mesmo até os seus 25, 28 anos. vai pra cima, tudo em você pra você ganhar muito mais depois, e aí sim começar a investir muito melhor, muito mais dinheiro. Mas quem fica dentro da bolha da Corrida dos Ratos, segue trabalhando, esperando pelo momento mais legal da vida, que vai ser quando se aposentar pelo INSS. E achando que realmente vai ser o mais legal, vai ser se aposentar. Então, eu te pergunto aí, fazer medicina é um bom investimento? Sim ou não? Você passar seis anos estudando, fazendo faculdade de medicina, pra ganhar, eu dei uma pesquisada aqui, no piso de R$17.000 por mês, com 20 horas semanais. É um bom investimento ou não? Porque a mensalidade é R$10.000 por mês, durante seis anos, fora outros gastos. E aí você vai ganhar. Se você ganhar R$210.000 por mês, tendo investido durante esses seis anos, esses R$120.000 por ano, vai ser o equivalente mais ou menos ali a você receber 18% mais inflação. 18% Legal, mas será que é tão legal? Agora, claro, você pode não ganhar o piso, você pode ser um médico que trabalha mais, que tem uma clínica. Se você ganhar R$320.000 por ano, já melhora, já é um retorno de 24%. Já é um ROI melhorzinho pra você, né? Você investiu 10 anos. Mas, por exemplo, Vale 3, ações da Vale, quem tivesse comprado de 2010 até 2016, os mesmos R$10.000 por mês, hoje teria quase R$3.000.000. Isso 13 anos depois. É claro, com esse dinheiro, com esses quase R$3.000.000 que eu fiz as contas aqui, dava pra receber uns R$15.000 por mês, tranquilo. É claro, estamos falando de 13 anos, fazendo medicina, com 6 anos você já estaria recebendo mais. Só que trabalhando, em 13 anos, você estaria recebendo mais ou menos isso, sem trabalhar. E aqui eu estou considerando uma taxa média de renda passiva em fundos imobiliários, de 7% mais ou menos, porque a Vale mesmo teria pago R$43.000 por mês só em 2022. Então, quem faz medicina, porque gosta, porque acha que nasceu pra isso, está mais do que certo em fazer. Mas quem faz pela grana, qualquer coisa na vida, qualquer faculdade, qualquer coisa que você está fazendo na sua vida, pensando em ganhar dinheiro, faz, conta. Isso aqui é medicina, está legal, mas quando a gente passa pra engenharia, pra qualquer outra profissão, é a mesma coisa. Tem gente que faz jornalismo por amor, mas por dinheiro eu duvido que alguém faça. É, se eu não me engano, a faculdade tem mais gente arrependida, porque fecha. Então, pra onde que vai o seu dinheiro? O meu, o dinheiro de qualquer pessoa. Ou vai pra consumo, ou você vai doar parte do seu dinheiro, ou você vai investir. Se você consumir tudo, fica tudo em consumo. Só que essa é a questão da educação financeira. A gente é craque em gastar dinheiro, em consumo, em fazer o nosso dinheiro diminuir, valer menos. Então, qual que é o carro que você vai comprar? É três meses de estudos ininterruptos, meu amigo, quando o cara vai comprar um carro. Homem ou mulher, hoje em dia, qualquer pessoa. Então, você passa ali, você descobre um problema crônico, fazendo um test drive, um terceiro test drive no mesmo carro, antes de comprar, que nem a montadora sabe, mas você, pra comprar um carro, você pesquisa, muito mais do que quando você vai investir. iPhone novo ou Samsung mais barato? O iPhone é muito mais caro, mas você já decidiu que vai comprar o iPhone, agora você vai sentar ali pra conseguir convencer de que realmente o iPhone é melhor. Ah, no papel o Samsung é melhor, mas pega, usa pra você ver. Entendeu? Não tô falando que o Samsung é melhor, claro que não. O iPhone é muito melhor. Mas, pra gastar, a gente é bom. TV, Samsung ou LG? Você vai descobrir ali, no papel, nos fundamentos, qual que é a melhor. Honda Civic ou Corolla? iPhone novo, 15 ou uma viagem legal que você quer fazer faz tempo, né? Que você só tem dinheiro pra um. O que que você faz? Vamos analisar aqui. Então, parcela a viagem no cartão em mil vezes e compra o iPhone lá. Compensa muito mais. Vamos fazer isso. Então, qual que é o ponto? O ponto é que, pra gastar, a gente é bom. Ninguém te passa pra trás pra gastar. É difícil. Gasolina que você põe no seu carro, você põe uma gasolina adulterada, vai trabalhar. Antes do dia acabar, você já tá puto com o cara do posto lá, você já voltou pra reclamar, você já sabe que a gasolina é ruim. Você comprou um smartwatch vagabundo, daqueles que aparecem nos anúncios aí, que te venderam falando que é a mesma coisa do Apple Watch. Você comprou, chegou em casa, parece um tamaguchi. Então, você vai ficar puto, você nunca mais compra. Você compra um café, vai tomar um café com pão com manteiga na padaria que você tomou a vida inteira, tá ruim um dia, talvez nunca mais você volte. Só que, pra investir, o brasileiro passa 30 anos investindo em um monte de coisa ruim que vão te empurrando. É previdência privada ruim, é poupança, é CDB, é COE, é tudo e você nem sabe que é ruim. Você nem sabe que você tá comprando um produto ruim, investindo em coisas ruins e pior ainda, tá achando que é bom. Pra gastar, a gente é perito. Pra fazer o seu dinheiro virar mais, não sabe nem o que é que analisa, não sabe nem onde é que coloca. Então, isso aqui é algo que a gente precisa falar porque é por isso que vale a pena sim começar com pouco. E apesar de financeiramente, na opinião dele, não valer a pena, mas pro processo vale porque lá na frente você vai ter mais conhecimento pra aí sim investir melhor e ter mais dinheiro, então, no fim das contas, financeiramente também vale. Só vai demorar um pouquinho mais. E isso aqui é justamente a definição de juros compostos. só que uma coisa é você investir o seu dinheiro. Só que quando a gente investe, a gente tá investindo tanto o nosso dinheiro quanto o nosso tempo pra aprender algo que vai ser capaz de nos ajudar a gerar muito mais valor pra sociedade, pra o que quer que seja lá na frente e aí sim ser mais recompensado. Só que a galera só olha do ponto de vista olha, tô investindo meu dinheiro. Não, você tá investindo seu tempo pra aprender a não ser passado pra trás, meu amigo. Então, primeiro, vale a pena você começar com pouco porque pelo menos uma reserva qualquer é bom a gente ter. Não precisa ser de seis meses, um ano, curso de vida, reserva de emergência, bonitinha, oficial, não. Três meses, dois meses já pode ser o que vai te fazer evitar um sufoco de um rotativo no cartão, de um cheque especial, de um empréstimo que você vai precisar caso o seu orçamento ele bagunce ali por um mês ou outro. Você entendeu? E segundo que se você aprender com pouco quando você tiver muito mais pra investir, como eu falei, ninguém te enrola. Nem gerente, nem assessor, nem ninguém. Você quer ajuda? Procura um profissional de confiança que vai te auxiliar sem conflito de interesses, paga pra aprender, mas a mentalidade é de que pra dar certo você vai realmente precisar amplificar os seus aportes depois. Ficar a vida inteira investindo com um pouquinho de dinheiro não vale. e também não vale você passar a vida inteira ganhando um pouquinho só sem tentar mudar isso. Não vale a pena você investir com pouco dinheiro? Beleza, você pode ter essa opinião, mas o que vale a pena então? Se isso não vale a pena você não vai investir nunca, não vai mudar isso nunca e vai passar o resto da vida sem investir também ganhando pouco. É isso que vale a pena? Não. Definitivamente não é isso. então concordo com o que ele falou só que eu só colocaria que vale a pena sim investir com pouco dinheiro até financeiramente se a gente analisar sobre outro aspecto. Beleza, meus queridos? Deixa o like no vídeo se você ficou até aqui e se inscreve aqui nesse canal pelo amor de Deus que aí eu te garanto que vale a pena. Um abraço até o próximo vídeo valeu.